Bom dia, a gente começa o Jornal de hoje com números que revelam o estrago que o coronavírus fez em Ribeirão Preto. Em abril, por exemplo, desse ano, teve o dobro de mortes comparado com o mesmo período do ano passado e são todos os tipos de mortes, viu? Covid, no trânsito, crimes e de outras doenças também. Aqui nesse gráfico dá para ter uma noção do comparativo, porque a gente colocou em azul o ano que mais morreu gente isso em toda a história de Ribeirão Preto, 640 pessoas, como eu disse. Todos esses números aqui são dos cartórios de registro civil. E para falar sobre essa explosão de mortes aqui em Ribeirão Preto, principalmente nos dois últimos meses, a gente está agora com um médico que conhece muito bem a realidade dentro dos hospitais, é o doutor Lucas Agra, que é do HC Unidade de Emergência. A gente vai falar sobre isso, sobre o que eu acabei de mostrar aqui.